Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha, sério, deixem o seu like aí embaixo, porque é muito importante, porque se você não deixar o like, vai acontecer igual aconteceu com o meu pai, galerinha, vai acabar, sério, meu, eu tô fazendo de tudo pra conseguir gravar os vídeos pra vocês, porque, meu, eu tô de cama, sério, eu acabo de gravar meus vídeos, eu já vou deitar, porque, meu, eu não tô aguentando, porque eu tô muito doente, sério, era pra mim ficar de repouso, mas como eu falei, eu não vou falhar nenhum dia com vocês esse ano, tipo, vai ter vídeo todos os dias, tá ligado? Então, meu, por favor, deixem o like aí pra mim ficar feliz, pra mim recuperar mais rápido, porque, meu, assim que eu me recuperar, galerinha, eu tiver 100% dessa gripe, digamos assim, dessa doença, eu vou começar duas séries novas pra vocês, então, velho, deixem o like aí, se inscrevam no canal e mandem pros seus amigos, beleza? Então é isso aí, amo vocês, tamo junto, valeu! O que que aconteceu comigo? Por que que meu chacara tá meio que acabando, eu não sei? O que que esse Momoshiki fez comigo? O que que ele conseguiu fazer com meu chacara? Será que ele fez a mesma coisa comigo que ele fez com meu pai? Eu acho que eu consigo levantar... Ai, não dá. De novo, vai. Saruto! Vovô? Saruto! Vovô? Sua forma! É você, vovô? Sou eu! Ainda bem que você chegou. Cuidado. Calma, calma, eu tenho uma coisa aqui, pera. Ainda bem que eu tava aguardando isso, eu sabia que ia ter que usar uma hora, vai. O que que eu... Chacara em você. Isso é chacara? É, calma, eu tô enxergando, já tá aqui. Ai! Aqui, pronto! Tá, eu não recuperei totalmente o meu poder, mas eu acho que eu consigo ficar de pé. E não teria ciência que colocasse esse seu poder de novo, né? Ah, pera. Eu não tô na... O que que aconteceu com a minha forma vermelha? É, então, isso que eu tô perguntando. O que aconteceu com a sua forma vermelha? Ué? Fazia muito tempo que eu tava nela. O que que é que ele encara? Não, não vai aí dentro, vovô, cuidado. Eu tô sentindo uma presença maligna aqui dentro, o que que é? É o Momo Chique, eu prendi ele lá dentro. Me explica isso. Bom, eu cheguei em casa e ele estava aqui em casa. Hum. Vem aqui, você vai ter que se preparar. Preparar por quê? Você não vai gostar de ver o que você vai ver agora. Ah, curo, calma, vovô. Ah, Boruto! Calma, calma. Ele foi meio que selado. Boruto! Boruto! Ele não vai conseguir, vovô. Eu já tentei fundir. Boruto! Boruto! Calma, vovô, calma. Não, Boruto! Não. Calma. Eu acho que algum tipo de selamento, alguma coisa do tipo, porque ele usou meio que uma espada, pareceu, o Momo Chique. O, 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 o Boruto! Ah, não é complicado. É complicado, o Momo. Não, 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 não. Ai, aquele verme vai empagar. Eu vou lá pegar ele. Calma, não, não, calma, calma, calma. Ele está no Genjutsu do Olho Universal por enquanto, calma. Eu vou destruir ele, fazer ele virar pó estelar. É por isso que eu usei toda a minha energia nele. Eu usei todo o poder do Olho Universal para deixar ele preso. Ele está preso ali dentro. Não acredito que aconteceu isso, não Eu sei, vovô Você tá triste Eu sei, eu também tô muito triste, muito triste mesmo Isso não é o pior, Sarulo Você não sabe Como assim? Tem alguma coisa pior ainda? Bom, deixa eu te explicar Você falou que ele tava num selo, não tá? É, era meio aquela espada seladora Eu não sei como aquele cara tinha isso Mas ele tinha O corpo dele tá todo danificado O corpo do meu pai? Você não vê Mas o chakra dele Tava só se recuperando daquela época, lembra? É, ele tava voltando ao normal, né? Aos pouquinhos Esse é o problema O que você quer dizer com isso? Quer dizer que o manto que segura ele Aquele... Aquela casca que tá Meio que segurando o chakra dele pra não explodir Tá danificada Isso quer dizer que Ele pode... Ele pode... Não voltar nunca mais? Nunca mais, porque Ele tá quebrado Eu vou acabar com o Moshiki Eu vou acabar com ele Na verdade, calma Calma, calma Você falou calma Calma também É isso que ele quer Que a gente perca a cabeça Porque... Ele falou que Precisava resolver as coisas com meu pai Que isso era coisa pessoal dele E com ele E agora eu não sei Vovô, o que a gente vai fazer Eu não sei Talvez seu pai nunca mais volte pra gente Será? Mas... Eu vou tentar dar um jeito, tá? Tá Tudo bem Você acha que você consegue achar algum jutsu? Não O pior é que A única coisa que eu posso dizer é a realidade Eu acho que não Tá A gente tem que tentar A gente não pode desistir agora Não conta pra ninguém isso agora Mas O Naruto vai ver Todo mundo vai ver Naruto vai ver também Ai meu Deus Você sabe o que o Naruto vai fazer Se não Eu esqueci do meu avô Naruto É, então Meu Deus Eu acho que nem ele Nem a minha avó Hinata Nem ninguém pode saber disso por enquanto Vovô É, então Então Faz o seguinte Arrasta teu pai lá pra cima Tá Tá, tudo bem Ok E não deixa ninguém entrar Tá, tudo bem Eu vou fazer isso Até que eu ache algum lugar pra ele, ok? Tá Mas Não, depois eu Na verdade Deixa ele ir por enquanto Aí se alguém chegar em casa Só não deixa eles entrar agora Tá Tudo bem Vai logo então Tente deixar alguma coisa Ai meu Deus Ai Quando a gente acha que tudo tá resolvido Isso acontece Mas eu vou conseguir ajudar meu pai Eu não vou deixar ele nesse estado Eu não posso deixar ele nesse estado Sabe Eu acho que eu vou lá conversar com o Momoshiki Sei lá Vai que Se eu der o olho universal pra ele Ele volta meu pai ao normal Eu acho que eu vou fazer isso Você vai mesmo Hagoki Sou eu O que que você quer aqui? O que que eu quero aqui? É A gente tá passando por dificuldades A gente não quer Nada agora De Brukrenk Tá ouvindo? Ah Porque você tá muito forte, né? Para Para de falar Caraca Que força, hein? Para De falar Até quando você era criança Tava mais forte que isso Para de falar Eu ainda posso derrotar você Rasinha de fogo Não Você não pode derrotar eu agora Nesse estado Não me subestime Eu acabei de descobrir o ponto fraco Do seu olho universal O que? Você tá usando o poder Pra prender o Momoshiki lá Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Liberte ele agora Eu não vou libertar Eu não vou te ajudar Por que? Vocês estão trabalhando junto Você Momoshiki? Oh Parece que a cabeça dele Para Começou a funcionar Vocês estão trabalhando juntos? Seus malditos Isso que vai ajudar A pegar um pouquinho Do seu chakra Para 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 de fazer isso Para Você Você acaba me dando uma ideia Que ideia? Que tal eu te levar comigo? Você não vai fazer isso Você não consegue fazer isso Shidori Vermelho Nem esse Shidori Vermelho Pode me deter agora Eu não consigo Eu tô Me solta Me solta O que você quer comigo? Vocês Vocês vão tremer de medo Quando eu descobrir a verdade Que verdade A verdade que Que verdade Que verdade Momoshiki Hagoki E o garotinho Temos um laço Vocês três estão trabalhando juntos? Ah De novo Funcionou a cabeça Parece que realmente Você é o Hokage dessa vila Para Me coloca no chão E luta comigo como homem Então Se eu perder Eu tiro ele Não Precisamos de você vivo Por que? Para fazermos uma coisa Por que vocês querem a mim? O que vocês querem comigo? Pode existir uma pessoa Que Que Só tem um ponto fraco O que? Você é o ponto fraco Dessa pessoa O que vocês vão fazer Com meu filho? O que vocês vão Hagoki Por favor Lembra dos nossos momentos Que você era meu irmão Que você era meu irmão Lembra disso Ai meu Deus do céu Sério que você vai falar isso? A gente brincou muito tempo junto Mas você Você não gostava de mim mesmo Se você teve um pico De consideração por mim Deixa meu filho fora disso Por favor Eu tive consideração com você Mas você brigou comigo Brinquei com você Lembra que você brigava comigo Só porque eu comia uma árvore e outra? Você acha que isso era certo? Era a minha limitação Você já teve esse problema também É mas eu consegui controlar Diferente de você né? Cala a boca! Ai ele me soltou Agora é hora Hora de fugir? Você acha que pode fugir de mim mesmo? Eu preciso Paralisia! Só uma coisa Você vai ficar um bom tempinho Comigo aqui sabia? Eu não vou ficar aqui com você Olha em volta Me liberta daqui Me liberta daqui Espero que você tenha gostado Do seu novo lar Coloquei bem aconchegante Me liberta daqui Você já tava ficando sem forças Se eu fosse você Você libertaria o Momoshiki Daquele lugar Eu não vou libertar ele Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou gastar o resto do meu chakra Pra fazer ele sofrer mais Não faça isso Para, para Vamos ver então Se o seu parceiro Vai aguentar Toda a pressão do olho Para Eu espero que ele seja forte Isso não tava no plano Isso não tava no plano Ele está sofrendo Ele está sofrendo Não, Saruto E ele nessa paralisia E o Caruto No meu No meu jutsu Quero ver o que você vai fazer sozinho Quero ver o que você vai fazer sozinho Não, Saruto Saruto Boa sorte, Thiago Não Saruto Boa sorte, Thiago Boa sorte, Thiago Boa sorte, Thiago Boa sorte, Thiago